Música Que string é esse, hein? Que ninguém quer tudo, papão? E logo hoje que saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela da balada Essa dúvida também resolveu sair de casa Muita produzida, mas topo da galáxia Tô tirando, tá revolvando, tá me aprendido E saia no dia, sorriso e decente Muita é bem na dança, mas isso eu quero provocar Sabe que eu vivo tudo, medo ela dançar Pois pera minha mulher querer ir no banheiro Aí eu vou em cima, nem quantinhas de sangueira É rapidinho, nem mais confiar Eu tinha que ter vindo na balada dos parceiros Aí eu tava louco e a rola não tinha jeito É lá em casa, a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada A minha carga é fraca, nossa E a minha cama me mata, não faz ideia De que eu tô, que eu tô, que eu tô, que eu tô imaginando E você vai ver E você vai ver E o outro por dia, eu saio com minha namorada Pra fazer uma média, com ela na babada Essa nuinha também resolveu sair de casa Ela tá produzida, mas topo da galáxia Eu tô tirando contra a revolta Toda que aprende de saia do dia, sorriso e de sede Ela é cantada, só faz isso pra me provocar Sabe que eu tenho um minuto e ela dança Eu espero a minha mulher querer acompanhar Eu não sei o que eu tinha, se sou teu É rapidinho, quem vai desconfiar É isso, rapaz Eu tinha me devido na balada com os parceiros Mas eu tava ouvindo a rola, não tinha jeito Ela é lá em casa, a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada A minha carga fraca, nossa Você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, agora não tô valendo nada A minha carga fraca, nossa Você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Que gigante Do povo E a galera se joga Suiga, suiga Suiga, suiga É aqui, sertanejando tudo Suiga, suiga Ai O que isso é que é esse? Que gigante É tudoと, pofão E logo, hoje que saí com minha namorada Pra fazer uma merda Com ela da balada Essa turma nãopping Me rezou por sair de casa Tanta podingțida Na 200 da galáxia Eu tinha uma minha frente no sentir que a minha casa era brilhante Numa conversação, eu não me enxergaria Não me enxergaria como eu não me enxergaria Eu tinha um tecido na falta de fazer Aí eu tava ouvindo a alma do que a gente se relala A gente busca acabar Eu não me enxergaria como eu não me enxergaria A minha cara vai me enxergaria Se eu não faço, não vai me enxergar Eu não falo nada A minha carga é própria, nossa, você acaba me matando Sem uma estreia, nem tô imaginando Porque eu tô imaginando o que você vai ver O que você vai ver E logo hoje eu saí com minha namorada Pra fazer uma média com ela na babada Essa menina também resolveu sair de casa O que você vai ver com a história da galáxia Tá tirando, tá rebolando na minha frente E me saia do dia, de um riso indecente Porque ela é cantada, só faz isso pra me provocar Sabe que é tempo doido e ainda ela dança Não espera minha mulher querer, não foi eu Aí eu quero ser comigo, te solteiro com medo Nem vai descolhar, é isso, rapaz Eu te lembro de uma babada e outra no dia, gente Eu te lembro de uma babada e outra no dia, gente A minha carga é fraca, nossa, você acaba me matando Você não faz ideia do que eu tô imaginando Ai, agora eu te lembro de uma babada e outra no dia, gente A minha carga é fraca, nossa, você acaba me matando Isso aí Isso aí Isso aí Que ninguém quer pôr no corpão Eu tinha que ter vindo da babada Essa menina também resolveu sair de casa Eu tinha que ter vindo da babada Essa menina também resolveu sair de casa Aí eu tava ouvindo a roupa, não tinha jeito É lá em casa, a gente ia se acabar Então, com a minha vida, a minha carga é fraca Eu tava me imaginando Eu não me vou dar na vida Aí acaba me matando Você vai ver E você vai ter vindo da babada E você vai ter vindo da babada Nem vai desconfiar É isso, rapaz Eu tinha que ter vindo da babada E os parceiros Aí eu tava ouvindo a roupa, não tinha jeito É lá em casa, a gente ia se acabar Vai Eu não valendo nada A minha carga é fraca, nossa Você é a grama, me matando Você com mais ideia, machinando Nada a mim A minha carga é fraca, nossa Você acaba me matando Você com mais ideia, não tô imaginando Quem, 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 tu Tá pronto, tô falando E a galera se joga no suelão Mundo 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 Raios! Vem! O que isso é que é? A árvore não resiste aos seus mistérios É por isso que vocês fazem assim Vem! Olha dentro dos meus olhos E me conto umas mentiras só pra me agradar Fala que eu junto com ele O que ainda pensa em mim quando vai deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Promete esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Raios! Eu disse mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carete É desse jeito que eu te provado Mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carete É desse jeito que eu te provado Fala que finge ser carete Que finge ser carete Que finge ser carete É desse jeito que eu te adoro Gente que finge ser carete É desse jeito que eu te adoro É esse jeito que eu te adoro Eu disse mentes pra mim É o que eu gosto Mas você me ilude mais eu te adoro Tchau, tchau.